O que foi, Tata? Nada não, Fábio. Tô só um pouco chateada mesmo. Engraçado que uma das coisas mais tristes da minha história é que eu passei a minha vida inteira misturando os pensamentos. É muito complicado quando a pessoa começa a pensar numa coisa e um segundo depois meu sapato tá apertando e eu esqueci de botar band-aid na bolsa. Quando você se perde em pensamentos, a vida fica totalmente seca, sem brilho, porque a cabeleireira passou uma tinta escrota e vagabunda e estragou o meu cabelo. E o resultado dessa distração é que as minhas amigas não falam mais comigo, meu namorado não fala mais comigo e até minha mãe foi grávida aos 17 anos e meu avô obrigou a coitada a se casar de branco. Felizmente, hoje eu já aceito esse problema dos pensamentos embaralhados e até me sinto feliz aqui com vocês, que me dão força e energia elétrica. Vai ficar mais cara a partir de segunda-feira. Muito obrigada e Feliz Natal. Obrigada a todos. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história de Tiago Jorge. É Tiago Jorge? Tiago Jorge? Cadê meu negócio aqui pra eu ler? Tiago e Ork. Eu tenho certeza que todas as pessoas bem antenadas conhecem o trabalho de Luiz e Tiago, mas sempre tem aquela tia-avó que quer saber melhor, então a gente preparou esse quadro maravilhoso que é PowerPoint sobre os convidados. Muito bom. Tiago e Ork. Essa história é bonita. Nasceu fofo como todos os yorks. Vamos ver uma fotinho. Na sua infância demonstrou interesse pelo piano. Mas foi com o violão que Tiago e Ork começou sua carreira musical. Para ajudar o filho, a família Ork investiu em várias empresas. E chegaram a comprar uma cidade pros yorks. A Nova York. Foram todos pra Nova York, menos Luísa, que estava no Canadá. Caraca, vocês acharam isso? E agora, de volta ao Brasil, Luísa conheceu a irmã de Tiago e Ork, Tiaga e Orka. E Luísa abriu uma rede de magazines. Magazine Luiza. E depois conheceu o Tiago e formaram uma linda parceria. Olha como vocês ficam trocados, que coisa horrível. Que horror! Quem ficou mais feio? Eu. E você, engraçado, o bigode não é dele, é teu. É teu bigode natural mesmo. Curioso isso. É que depois eu passei blondo pra vir aqui na televisão. Pra dar uma escolha. Meu Deus, eu não pegava nenhum dos dois. Jesus! Não é uma loucura isso? Eu já peguei os dois. Então vocês agora vão participar do quadro Que Duplas Somos! Vocês não podem olhar pra trás, que a gente vai entrevistar vocês como se vocês fossem uma dupla famosa. Vocês têm que descobrir que dupla famosa vocês são. Pela nossa entrevista. Pode ser? Uhum. Não olhem pra trás, que vai aparecer no telão pra toda a plateia. Vê? Dá muita vontade de olhar pra vocês. Primeira dupla pra vocês adivinharem. Não olhem pra trás! Vocês não sopram. Quem souber ali da plateia, não sopra. Quem souber. Tira, tira. Tira lá de trás, todo mundo já viu. E vamos começar o programa. E começaram agora esse programa maravilhoso. Você mandou sua carta, mandou seu e-mail. A gente só tá lendo e-mail ultimamente. A gente tá com eles aqui, essa dupla maravilhosa. Maravilha, sucesso. Que a gente é super fã. E pelo visto voltaram. E voltaram, sim. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Cinco anos? Ah, acho que deve ter sido muito mais que isso, hein? Muito? Eu acho que sim. Acho que foi mais tempo que isso, sim. Tem toda uma vida. Quarenta anos. Quarenta anos? Acho um pouco demais. Talvez não. E vocês... Rolava sexo? Ou não? Aí ia falar Sandy Júnior, já não vai rolar. Não sabemos. Sandy Júnior já acertou, porra. Acertaram. A primeira é mole, a primeira foi facinho. A primeira foi fácil. A primeira foi facinho pra vocês. Vamos ver a próxima. Estamos começando mais uma vez o programa de hoje. Ah, peraí, vamos ver quem é. Não olha, não olha. Vamos ver quem é. Tá bom, tira, tira, tira. Nem eu sei o que... E estamos começando mais um programa de hoje. Obrigadíssimo pela presença de vocês. É um prazer. Que dupla. Que dupla maravilhosa. Eu adoro, eu sou super fã. Tô louco, meu. Agora, tudo bom? Tudo bem, tudo bom. Coisa boa. Isso aqui é preto? Na verdade são pelos. Ah, não, eu achei que fosse meio marrom, mas fala pra mim. É... Ah! Você sabe que eu sou, eu sou bom nisso. Vocês são casados, irmãos, apenas vizinhos? Que tipo de dupla vocês são? Apenas casados. Casados? Nossa, uma declaração bombástica. Dois homens casados, assim. E qual de vocês dois é mais velho? Eu. Você é mais velho. Eu sou mais velho. E vocês que, por acaso, descobriu, agora se assumiram. É, se assumiram como casados. Vocês estão confortáveis aí? Quer um banco? Mais ou menos, assim, pra não aparecer celulite. Estão um pouquinho aqui no braço. Porque a gente tem um banco aqui que a gente pegou de uma praça que tinha aqui mais perto. Ah, Bruno! Ah, mas eu sou dicas muito fáceis, muito fáceis. Vamos ver mais uma dupla, mais uma dupla. Ah! Ah! Tá bom. Bom, olha... Começando o programa, que coisa maravilhosa. Começando o programa, hoje, mais uma vez, com esse lustro e Fabio Porchat e uma dupla super legal que veio participar hoje aqui com a gente. Eu sei que eles são aterefadíssimos. Super. E, inclusive, que... Que dica que você vai dar? Vai dar uma dica fácil demais. Não, não pode. Não pode. Não pode. Então... Vieram hoje e... Hoje estavam com o dia livre, tá um dia tranquilo. Não precisaram fazer nada difícil. Tava favorável. Tava favorável. A gente sabe que um de vocês dois é homossexual. Isso. Claramente. Pode ser, pode ser. E você... Como é que você lida com isso? O fato de, por exemplo, você ser inferior na dupla? Você... Eu sou um homossexual. Sim, tô falando com o viado. Você é um super homossexual. Agora eu não vou chutar a dupla mais. Ué! É porque, assim, você realmente é sempre colocado em segundo plano. Os filmes nunca são com você. Eu queria entender um pouquinho... Essa sunga nos seus testículos não lhe incomoda? Eu faço terapia há muitos anos por causa disso. Porque é difícil pra mim esse negócio de ser inferior, ainda ser homossexual, ainda ser minoria. Tá um pouco foda. Mas vocês já tiveram algum caso? Isso o mundo todo quer saber. Duas vezes. Minha gente, hoje as máscaras vão cair. Hoje as máscaras deles estão caindo. Qual é o seu Robin? Assim... Se você, por exemplo... Batman! De bate e pronto. De bate e pronto, assim. É Batman e Robin! Batman! Era isso? Eu sou o Robin! É, mas aqui a gente vai pegar digas do malandro. Eu sou o Robin! Próxima dupla! O Robin! O Robin! O Robin! Vamos ver! E eles que estão sempre andando juntos. Sempre sim! E são... Acho que é preferência nacional dos brasileiros. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo! Mais ou menos! Mais ou menos! O que que houve? A situação tá preta? Às vezes só tá marronzinha também. Ela com certeza bem branquinha desse jeito ou a gente já sabe quem é? A gente já sabe que é carioca. Você... Gente! Eles falam mais ou menos por quê? Porque... Eu tô sem saber se eu sou homem ou mulher. A gente também não sabe. A gente sabe até onde não sabe e continua na TV normalmente. Andando normalmente. Você... E eles que... Fazem uma coisa... Se balanceiam... Com certeza. Se complementam, né? Se complementam. Eu diria isso. Arroz e feijão? Mentira! É! Como você sabe? Vocês acertaram tu até que foram bem. Tiago não participou do programa, mas... Mas Luiza... Maravilhosa! Vamos fazer ele se prejudicar. Eu vi num táxi. Alguém da plateia quer escolher alguém da plateia. Quem quer enfiar a cara aqui e achar um anel que tá aqui no meio? Vou escolher, vou escolher. Você, vem você. Deixa eu fazer também? Você quer fazer? Quero. Então Jackson, deixa ela entrar aqui ó. Jackson se livrou de sujar a cara de cocaína. Na verdade a gente botou cocaína mesmo, tá gente? Não é simplesmente farinha. Ó, dentro disso aqui, tem um anel. Vocês tem que sem usar as mãos, só a boca, achar o anel que tá aqui. Tá certo? E esperar 40 minutos depois pra tratar de recuperar a maquiagem dela. Então, com vocês, cai de boca no anel. Vai, solta! Cadê? Ele já achou! Achou? Procura! Procura! Acha! 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 Vai desprender o cabelo, vai cair todo na farofa! Procura! Achou? Achou? Acha! Acha! Procura! Tô com falta de ar. No meu não tem, no meu não tem. Procura! Vai! Cadê? Pô, faz a solução, vai! Achou, Tata? Conseguiu! E você perdeu! E quem perde leva a farinha na cabeça! Não, mentira. Vai pra lá. Deixa eu ver. Vem cá pra gente olhar tua cara. Oh, meu Deus. Esse sujeito uma vez com a boca toda nojenta. Fala aí, Tata. Eu tô com asma. Mas você acertou deprimir muito rápido, você. Pô, que você já tem a técnica da farinha. Eu treinei em casa. Imagino. E você, o que que é? Queria te dar um beijo. Me dar um beijo nojento assim? Por que que não pediu antes? Agora tá com a cara toda fodida. Nosso programa fala muito sobre sexo, né, Tata? Hum. Com certeza, Fábio. Por quê? Porque a gente pratica muito sexo. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. É. Quando a gente pode, a gente faz sexo. Entre a gente mesmo. Com certeza. Entre familiares. Qual dos câmeras você ainda não deu? Pra qual deles? Ah... Acho que daqui todos, por favor. Todos, é. Acho que daqui realmente. Tem muita direção, a gente se... Isso aqui, por exemplo. Ah, isso aí pra mim é. Eu já pedi muito. Eu também. E meu também. Aqui a gente não tem essa. Ah, que ótimo. Não tem essa distinção. Por isso que a gente não tem uma sexóloga aqui no programa. Nós somos nossos próprios sexólogos. Não precisa. Não tá precisando. Não tem necessidade. Você é entendedora de sexo? Tenho cara. Hein? Tenho cara. É uma pergunta, mas eu senti que foi uma afirmação. É mais a vontade de fazer sexo com você. Ah, entendi. Entendeu? Mas você diria que você poderia dar dicas? Acho que posso estar podendo. Pode estar podendo. Vamos na primeira então, Tata Werneck? Vamos sim. São perguntas que nossos... Você vê que ela é mais assustada. Pergunta que os nossos leitores imaginaros mandaram pra gente através da nossa produção que inventou essas perguntas. Olha aqui. Ah, muito interessante isso aqui. É... Pergunta. Casei virgem com meu marido em 1957. E uma vez por ano, quando fazemos sexo, não usamos proteção. Quando eu procurava um termômetro na gaveta do criado-mudo dele, achei dez pacotes de camisinha sabor morango. Fiquei preocupada porque ele é diabético e não pode comer nada doce. Vocês acham que ele ainda anda chupando camisinha escondido de mim? É uma questão... É uma pergunta super legal que mandaram pro nosso programa, Fábio. Fica na dica, né? É. O que você faria se você encontrasse uma camisinha de 1957 do seu marido diabético, Luiza? Cara, eu acho que o grande problema assim, acho que a grande questão dessa questão é que... É de morango, né? É de morango. Com certeza. Isso é muito problemático. Camisinha com sabor é bom ou ruim, Planteira? Alguém já passou por isso? Alguém é diabético? Alguém já faleceu devido a uma camisinha de morango? Quem pode me dizer que a camisinha de sabor é boa? Gente, isso aqui é pó de camisinha. Quem me diz? Quem tem uma opinião formada? Você? Deixa eu ir ali, peraí. Vamos ver se é interessante. A de limão é a melhor, gente. A de limão? A de limão é a melhor. Mas tem diet, tem sem açúcar. Então você que é diabético pode estar usando uma camisinha sem açúcar. Mas a de limão é melhor porque ela é mais azedinha? É, ela é meio azedinha doce, não enjoa tanto, entendeu? Pode usar mais horas prolongadas. É verdade? Você acha qual camisinha é melhor? Ah, tá. Então, o que acontece? O ruim da camisinha com sabor é a mulher pensar que... Peraí, você não é virgem? E morder. Não, mas você já usou de sabor? Já. Qual? De uva. Mas você chupou então... Não, tá maluco? Não sei, olhando pra você me veio esse perfil. Você usou e a mulher, ou o homem, ou aquilo que estava com você, gostou? Então, ele pensou que era fruta e mordeu, aí não foi legal. Ah, mas daí ela achou que fosse uma pequena uva passa. Ela achou que era uma uva passa. Ela achou que era aquela uva engole. Tata, vê a próxima pergunta aí. Temos sim. Deixa eu ver... Ah, tá, foi mal. Deixa eu ver aqui. O que que temos aí, Tata? Quer que eu te ajude? Bíblia, gente. Ah, essa pergunta aqui é super legal, sabe? Muito bacana, hein? Meu noivo ganhou um plugue anal do chefe. E desde que introduziu o mesmo no reto, ele está diferente comigo. Sem contar que o chefe passa o dia inteiro mandando fotos de homens pelados pra ele. Existe algum risco de ter uma câmera nesse plugue e ele estar sendo espionado? Essa é a grande questão. Isso acontece muito, Fábio. As vezes é uma GoPro só ali na... É isso, porque você instala no plugue anal. Eu uso muito plugue anal. Eu estou usando plugue anal agora. É por isso que eu estou levantando e sentando o tempo inteiro. Que eu quero sentir muito o que está acontecendo. E tirei fotos do meu reto e mando pro WhatsApp, porque... Eu já recebi muitas fotos. Eu já recebi o mando. Eu adoro. E é muito sexy. Muito. É sexy realmente o reto? O reto? O reto é sexy? Olha... Vote, vote. Eu nunca ouvi essa pergunta. É muito interessante isso. O reto é sexy. Mas existem tipos de reto. Tá, tá, o seu reto, você está batendo essa reta pra onde? Eu vou tentar... Ele que nitidamente usa um plugue anal, que está com a mesa da Angélica... Qual o seu nome? Lennon. Saúde? Lennon, você alguma vez já usou um plugue anal? Já passou esse tipo de coisa? Eu uso em todos os meus buracos. Você tem quantos buracos? O que ele falou? Eu uso em todos os lugares. Eu uso em todos os meus buracos. Você poderia demonstrar pra gente um pouquinho? Tenho certeza? Tô brincando. Fábio, fala alguma pergunta pra ele. Mas, peraí, a minha pergunta é a seguinte. Você já usou mesmo um plugue anal? Você pode chamar aquilo de plugue anal? Não, um pepino não é um plugue anal, meu amor. Uma berinjela tamanho família não é um plugue anal. O punho do seu companheiro não é um plugue anal. Então, já que não pode punho, então não. Eita, Laia! Eita, caceta! Vamos pra próxima pergunta aqui. Vamos ver aqui. Estourei. Muito bom. Eu assusto toda vez. Sempre, né? Mas vai dar tudo certo. Olha aqui. Quer ler? Lê, né, gente? Eu vou ficar nesse puff? Eu tô... Descansa aí enquanto eu tô aqui na cama com a Luiza. Gente, sou uma pessoa metódica. De hábitos repetidos e todo dia, na hora do almoço, desço até a garagem do escritório, estaciono o carro na mesma vaga e faço sexo oral com o mesmo manobrista. E vou pra churrascaria almoçar. Peruna. Peruna. Gostaria de saber que tipo de vinho harmoniza com piroca. Ah, muito interessante. Isso é maravilhoso. Eu tenho essa resposta na ponta da língua. Eu sempre que posso uso... Que tipo de vinho harmoniza com piroca? Não. O carmener. E tem o carmener. Que é o vinho. O carmener tem uma coisa mais da bolsa escrotal. Ah, mais pra baixo, sim. É isso. Que é o mais pesado, mais cítrico. Região sul ali. Mais jovem. Apesar de ser muito enrugado. Tata, você tá com quem aí? Você tem experiência de vinho? Não. Mas nunca... E nunca usou? Trabalhou isso aqui como uma forma de prazer feminino? A gente pratica, né? É sua esposa? É. Mas ainda se falam? Ou já não... Ou desde que ela se arrependeu nunca mais? Se arrependeu, não. Então, um beijinho só pra selar esse momento. Eu tenho que fazer pra você uma mímica de uma música. Você tem que adivinhar. E lá pra eles também. E vice-versa. E assim a coisa vai acontecendo. Quem fizer mais pontos, não acontece nada. A gente vai só terminar o programa. Então, muito bem. Eu vou ser primeiro pra ela. Vou fazer a mímica pra você. Me passe uma música que vocês querem que eu faça pra ela. Tá bom, tá bom. Ah, beleza. Mole, mole, mole. Tá bom? Então, vamos lá. Vai. Vamos ver se você é boa. Eu acertei todas as duplas. É. Sem S no final. Ai, meu Deus. Soca um pouquinho. Soca um pouquinho. Não. Lembra disso? A dança do veado? Bomba. Solta a música! Para balançar isso aqui é bomba. Para balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. Toma! É a dupla perfeita. Quem vai fazer? Tata vai fazer? Vem pra cá. Raça negra. Tá ótimo. Vai. Agachadinha do axé. Ah! Não, tá errado. Tá errado. Não é agachadinha do axé. Chama só agachadinha do harmonia do samba. Perdeu! Perdeu! Tiago leu um pouco. Tiago leu? Tiago leu e não acertou? Leu leu! Mas solta a musica para te ouvir. Sobra que ele é bonito. Agachadinho, agachadinho. Agachadinho, agachadinho, agachadinho. Agachadinho, agachadinho. Boa. Agora você vai lá. Agora vou eu? Ah, tá. É fácil? Mais ou menos Vai lá, não fala, não fala Vamos falar, vai Tá O que é isso? Você quer transar comigo hoje? Não, pera aí Pau duro, Pinto do meu pai? Ah! O Pinto, Pinto do meu pai Pois eu numa galinha da vizinha Já pra purê de noite Já pra purê de noite Cara, pelo amor de Deus Não pode pinto não Olha, maravilhoso Que dupla maravilhosa Que dupla sensacional Tá Então vai Se ela acertar rápido Vai mudar É Voa, voa, Gazela Dança da Cordinha Dança da Cordinha Solta a música Vai, Tataquinha Eu quero ver você passar Pudir parte de batalhinha Não consegue Vem, tu Eu sou bom nisso Peraí, deixa eu inventar uma Uau Essa é a música pra eles acertarem Não, então eu vou Deixa eu passar uma então Pra Luísa fazer pra você Pra desempate Já que todo mundo leu aqui E perdeu o respeito Vai, todo mundo leu ou não Ela vai inventar o nome A tua dupla escrota Vamos ver Vamos essa aí, gente Quase desloquei o tronco agora Vai Essa eu quero ver Difícil Respira Ah, começou Desculpa, eu juro Que eu achei que você tava Eu achei que ela tava Concentrando Não, eu tô aqui Já segui Eu tô esperando Peraí, então vai Vai, vai Que eu não tinha Peraí, que eu não tinha Me atrapalhando Isso aqui Segura Como é que é Apaixonada Peraí, o hino nacional Maravilhoso Mas eu tenho uma música Pra vocês dois A minha música Agora, vamos ver se vocês São bons Tá, tá Vem me ajudar a fazer Vai lá você Pro lado de lá Ah, agora, Joel A gente mudou a dupla 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 Vai lá Vai, você Faz essa e eu faço Que que Apa Pareci Pareci Ai, ai É A galinha pitadinha A galinha pitadinha Porra Não Faz mais fácil Faz mais fácil Tenta pensar no outro A super galinha pitadinha Não A nova loira do Tchan Não Olha aqui Faz, tenta melhorar isso Ai Isso aqui era pra ser Isso é um ponto de uma cumba Uma baiana Águas de mar Isso é uma baiana Isso é uma baiana E ela faz o que? Cisca? Não Olha aqui Eu tô Desce a escada Opa A baiana desce A baiana desce A baiana A baiana Solta a música Tira nova aí Desce, desce 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 Maravilha Vai, voltou A baiana desce A baiana desce A baiana desce A baiana desce A baiana desce